Bom dia amigos, muito bom dia amigos, chegamos, sejam todos bem-vindos amigos Diretamente de Erechim, Clube 14 de Julho, sejam todos bem-vindos amigos Oitava de final, aliás quarta de final, estamos entre as oito melhores equipes Aqui amigos do Binho contra Chapecó Na sede, 14 de Julho, 10 a 6 para amigos do Binho Gersinho, Ney e Michael jogando por passo fundo João Itacir Não, mas digo amigos do Binho, é o João Itacir e o Marreco Sejam bem-vindos amigos, vale-vaga para ficar na semifinal Bolinho no curto Bem jogada a Boston, bem jogada, vem para segurar o ponto, só força, é só força, vai passar Deu, ponto do Marreco Michael vem para a bochada, vamos acompanhar Partiu Michael, no tiro perfeito Perfeito tiro do Michael, de passo fundo Meu amigo Marrom, seja bem-vindo Nilson Moreiro, bom domingo a todos Bom domingo a todos de Bocha, segunda Bocha do Marreco Caminho é perfeito, matou o ponto de novo Marreco Sejam todos bem-vindos a Erechim amigos Michael de novo na bochada, perfeito Vamos ver o que vai fazer o João Itacir Vem para a bochada Itacir Cristiano Tontini, fala comigo, Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul Partiu para a bochada Vamos ver o que vai fazer o nosso amigo João 10x6 para amigos do Binho João Itacir João Itacir João Ponteano está mais curta a bocha do João Não sei se chega Não chegou a bocha do João Sejam todos bem-vindos amigos a Erechim Rio Grande do Sul Terceira taça, 56 anos Padaria Alvorada Itacir perfeita a bochada Na boca Espetáculo de tiro agora Itacir Ney vem para o tiro Atirou meu amigo Ney Pegou, valeu o tiro Eliminada a bocha na lateral do Ney Tamo junto meu amigo Cristiano Tontini Um abraço para o João Canepele Bem jogada a bocha do Jercinho Um pouquinho mais curta aí do que ele gostaria Ponto no chão Chapecó De novo o João Ponteano Se não trombar é perfeito Vai trombar Ponto no chão Chapecó Ney vai pontear para duas Um pouquinho mais forte a bocha do Ney Uma é certeza O Jercinho falou que são duas Vai medir a arbitragem Meu amigo Adilar Sejam bem-vindos Domingo chuvoso Aqui em Erechim Doze graus aqui em Erechim Friozinho gaúcho Com chuva Maravilha de temperatura Aqui no clube 14 de julho Desde 1936 88 anos Dessa sede 14 de julho Aqui em Erechim Sejam todos bem-vindos amigos Transmissão amigos do Dom Bochas E transmissão do meu amigo Spock Canal Foco no Lance Canal Foco no Lance com Spock Também transmitindo ao vivo aqui No clube 14 de julho Erechim Só mudar Só mudar o placar lá Seu árbitro Por favor Foram duas Ney 10 a 8 10 a 8 Para amigos do Binho Sejam todos bem-vindos amigos Canal amigos do Dom Aqui ao vivo Juntamente com meu parceiro Spock O Spock também filmando Transmitindo Canal Foco no Lance Bom dia meu amigo Clóvis Seja bem-vindo Aqui é uma cancha só E estamos jogando também No clube Piscina Transmissão ao vivo Lá o trio do Dioberto e o Demar Jogando contra o trio Nenhum de nós Pessoal da Serra Gaúcha Transmissão ao vivo Lá do canal Bosch Erechim E também da Gerencite TV Olha o Rafa do Itacir Na boca Trancado Dona Inês Seja bem-vinda Dona Inês Muito bom dia Ponteando de novo O Gersinho Bela bocha Bela bocha do Gersinho Vai alinhar com o Bolin Ponto de 50 Viu João? O Cristian Tontini Te mandando abraço Ponteando lá o Marreco Bem jogada a bocha do Marreco É perfeita a bocha do Marreco Perfeito ponto Vem Michael no Rafa Partiu Michael Perfeito Meia bola 10 a 8 Para a bocha amarela Seleção brasileira Amarelo, verde, azul e branco Bocha azul Chapecó Pedro Porta Bom dia Marcão Não consegui me despedir de ti Não tem problema meu amigo Boa volta a ti meu parceiro Tamo junto João Ô Pedro Tamo junto meu parceiro Estou voltando amanhã para São Paulo Partindo de Passo Fundo Amanhã depois do almoço Deus quiser Muito obrigado Pedro Tamo junto meu parceiro Carlos Cerota Bom dia Mais uma transmissão Abraço Marcão Muito obrigado pela companhia Campo Verde Mato Grosso Antônio de Jaume Santos Osguri Aqui Antônio Prefeitura Manda um abraço Gerainho e o Leio Matou Matou o ponto agora o João Michael de novo no Rafa Rafou o Michael Perfeito Perfeito o Rafa do Michael Menino de Passo Fundo Trator Mac Comércio de Tratores Lá em Maravilha Santa Catarina Bem jogada a bosta do João De novo Matou o ponto de novo João Carlos Teles Bom dia Seja bem-vindo meu companheiro de São Paulo Barretos Vem para a bochada O Ney Partiu Ney No tiro Tomou o castigo Deixou duas Deixou duas no chão Amigos do Binho Pontio Nosso amigo Ney Segurou o ponto Tem um Rafa Para duas ou três Fui tacir Duas ou três Se pegar Partiu no Rafa Perfeito Dois mais Doze pontos Doze pontos As partidas vão a quinze Doze Doze é um grande caminho Mas não acabou Vai a quinze Manda o sim Leis A gente não pode falar muito Com os jogadores Dentro de cancha Vale vaga na semifinal Tira um pouco a concentração Dos nossos atletas Ponteando lá O Marré Vai passar um pouco Ponto de oitenta Lá mais ou menos Gersinho Já vai numa primeira Tentativa lá Para matar aquele ponto Meu amigo Valdir Milani Seja sempre bem-vindo Companheiríssimo Nova Mutum Mato Grosso Bem jogada A bocha do Gersinho Bem jogada A bocha do Gersinho É perfeito O ponto do Gersinho Itacino Rafa Partiu Itaci Pegou na boca Olha o castigo Olha o castigo Xaviou no Bolina Quase Voltou A bocha do Gersinho Luciano Ebert Bom dia Estamos preparados Para fazer o churrasco Família reunida Sempre Luciano Dona Loreny E as lindíssimas Letícia e Larissinha Ótimo domingo Obrigado pela companhia Passamos Que Rafa foi esse Passou no meio Ali onde não passa Com a mão Vem João João no Rafa Vamos acompanhar O João Rafa Pegou Seguência de castigos Aí pessoal Olha aí Olha como é que é a bocha Eu só estou evitando Viu Inês Porque tira um pouco A concentração do jogador Atrapalha o jogo Aí depois a gente Se sente responsável Ponteando lá o Gersinho Da Tratormac Comércio de tratores E implementos Lá na cidade Maravilha Santa Catarina Boa mocha do Gersinho Perfeito ponto Do Gersinho E solta a voz Do Gersinho Vai pontear lá O nosso amigo Marreco É boa mocha Do Marreco Vai brigar Pelo ponto Vai brigar Pelo ponto É perfeita mocha Faltou um pouquinho Para chegar Ponto no chão De Chapecó 12 a 8 Para amigos do Binho Vai a 15 Fala comigo Sandro Bache Direto de Rondonópolis Direto de Rondonópolis O melhor jogador De Bocha Em atividade No Mato Grosso Meu amigo Sandro Bache Bem jogada A Bocha do João Vai tocar e segurar O ponto lá Perfeita de Rondonópolis Perfeita a Bocha do João Vem de Rondonópolis Vem de novo Vem de novo Michael No Rafa Rabiscou Rabiscou e segurou o ponto lá o Michael O Ney tem duas para trás Tem duas para trás Nosso amigo Ney vai pontear Wilson Roberto Rambos Direto de Jundiaí Sejam bem vindos A Erechim Estamos em um dos maiores torneios de Bocha da América 56 trios No individual sexta-feira tivemos 96 simplistas Jogamos em 16 canchas Diferentes Tudo dentro de Jundiaí Mega torneio Mega competição Duas no chão Ponteando para três O Ney É só a força É perfeita É perfeita para três 12 a 11 Vai só conferir a terceira Bocha lá Meu amigo Dadá Pato Branco Anvalmir Antônio Hoffman Linda Linda da Bocha de Pato Branco Melhor árbitro Em atividade de Bocha no Brasil Meu amigo Dadá Tamo junto meu parceiro Dadá Você é lenda Lenda viva da Bocha Paranaense Foi só duas Não tinha três 12 a 10 Cabeça Existe alguém melhor que o Dadá De Pato Branco De Pato Branco Na arbitragem não Não Cabeça falou que não Dadá Você é o melhor de todos Belo ponto do Gersinho Luiz Fernando Luiz Fernando Micheline Bom dia Marcão Abraço Bom jogo Dona Daiane Norberto Manda um abraço do Norberto Punei Será dado Meu amigo Norberto Eu só não vou atrapalhar Eu só não vou atrapalhar durante o jogo Pessoal Vale vaga para a semifinal Premiação Premiação espetacular em dinheiro Tempo para amigos do Binho Quase todas as canchas do país É muito difícil uma cancha Que não devolva as bochas Rafadas, atiradas, enfim Só que aqui está jogando a regra normal Não existe voltar a bocha com a mão Para o fundo Isso não existe na bocha É totalmente Inviável Porém As pranchas devolverem bocha com tanta facilidade É o fim do mundo É o fim do mundo Tem que haver um trabalho sério Sério De confederação e de federações Para que acertem essas pranchas Não é possível Vem no Rafu Itazir passou Tem que ter um profissional de carpintaria De tapeçaria Que faça com que essas bochas Não voltem com tanta facilidade Acaba com o jogo E voltar com a mão é a coisa mais feia do mundo Pegou bem agora Itazir Olha, não sei se ficou com o ponto Vai ter que medir Parece que o ponto é do Itazir Eu vou falar com o meu amigo Gustavo Lá do Paraná Que o Gustavo é um Grande apreciador da bocha Um técnico Um apaixonado Amante da bocha Gustavo vai ter que arrumar Algum tapeceiro Algum carpinteiro Que faça um trabalho Para parar A devolução de bocha Nas pranchas Tem que ter um cartinteiro Um marcineiro Um tapeceiro Sei lá Chamar a cofap Para pôr um amortecedor na prancha Alguma coisa tem que acontecer A gente não pode Algum trabalho tem que ser feito Para que não volte com facilidade Voltar um pouquinho é normal É normal A pancada é grande Mas não voltar três, quatro metros De novo pontinha do Gersinho Bela bocha do Gersinho Meu amigo Sérgio Gopens Buenos dias amigo Ele aqui Poder Jailson Está rugando Estão classificados Estão classificados entre os oito Sérgio Tem transmissão do canal Bocha Erechim E da Gerencite TV Aqui na sede que estamos Canal Foco no Lance Com Spock E aqui comigo Amigos do Dom O Marcão Rogério Pérez Vamos Marcão Bom dia Bruno Dornelis Bom dia Marcão Braço do Norte Alguém está transmitindo Matou o ponto Braço do Norte É o próximo jogo Aqui conosco Próximo jogo aqui Bem no Rafa O Michael Perfeito Olha onde está voltando Essa bocha que apanhou Quatro Cinco Seis Seis metros E Seis metros e meio Voltou a bocha Vai pontear o nosso amigo João Então André Tem que ser feito alguma coisa Tem que ser feito Porque realmente Não é justo Não é justo Perde o sentido da boa Rafa Do belo tiro Enfim Rabiscou o bolinho Olha eu acho que fez o ponto Fez o ponto João Só se tiver o posto Não fez Aí não fez Então Valdir Tem que ser feito algo Para que amorteça Essa bocha E que ela fique ali Na zona morta É uma loucura Essas bochas voltando E voltar com a mão Então É a coisa mais feia do mundo Se o seu trator quebrou Se você não tem como trabalhar Na sua roça Procure Trator Mac Maravilha Os melhores tratores Implementos Agrícolas Você vai encontrar Na Trator Mac Lá em Maravilha Santa Catarina Michael Vem no Rafa Perfeito Olha a bocha voltando Que apanhou Meu amigo Eron Silveira Floripa Seja bem vindo Ney Ponteando Para duas Pode passar A frente Chapecó Bem jogada Ô Marreco Ô Marreco Ô Marreco Marreco Aí só para me mostrar Aqui Obrigado Ponteando O Ney Para três Balançou Mais atrasado Ela abriu Vamos ver se ela vai voltar Para o ponto Voltou Três pontos Para a Chapecó Treze A doze Treze A doze Para a Chapecó Dona Dona Geni Dona Geni Bom dia Bom dia Bom dia amigo Bom jogo Geni de Chapecó Torcendo Para a equipe Chapecoense Seja bem vinda Dona Geni Muito bom dia Sempre uma honra Tê-la aqui Conosco Chapecó Chapecó Contra Amigos Dubinho Treze Para a Chapecó Um pouquinho mais curto O bolinho Do que o Gersinho Gostaria Treze para a Chapecó Doze para a Amigos Dubinho Um jogaço Meu amigo Antônio Busnello Regra Mundial A bosta é que apanha Volta para o fundo Marcão Não Na regra não A regra A bosta tem que parar Né Não existe Voltar com a mão A confecção Da 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 prancha Do fundo Né A cabeceira Vamos chamar assim Ela tem que ter um trabalho De amortecimento Ela tem que ter uma técnica Que a bocha Sofra o impacto E fique por ali Voltar meio metro Alguma coisa assim No máximo um metro Bem jogada a bocha Do Marreco Faltou muito pouco Para não chegar Itacirno Rafa Perfeito Perfeito Rafa Nelson Rossi Baita jogo Bom dia Michael De novo Para corrigir O Rafa O Michael Meia bola Está valendo Não queimou A bocha O Michael Vai pontear O Gersinho Bom dia Daniel Meu companheiro Seja bem-vindo Um abraço Amigo Daniel Alberto Satti Mas aí a regra Sul-americana Seu Wilson Na regra mundial Não tem Na regra sul-americana Sim É diferente Passou um pouquinho O ponto Do Gersinho Facilitou Para o Marreco Bem jogada A bocha Do Marreco É perfeita A bocha É perfeita A bocha Do Marreco Vale os dois Felizando o senhor Bom dia Fábio Rodrigues Fala comigo Via mão Águas claras Temos juntos Show de partida Tempo para Chapegó Leandro Assunção Bom dia Excelente transmissão Santiago Pessoal Quem quiser assistir Com filmagem Profissional Aqui comigo Está o Spock Do canal Foco no Lance Transmitindo com suas Câmeras automáticas Com replay Olha que bocha Colocou lá o Ney Nossa Não fez o ponto Canal Foco no Lance Simultaneamente Youtube E Facebook Canal Foco no Lance Com Spock E o seu áudio Da Silva de Chapecó Transmitindo aqui Pessoal Transmissão Do canal Foco no Lance E narração Do Spock E o seu áudio Amigos da bocha O ponto é de Chapecó Então fez o ponto Lá o Ney Duas bochas Chaveadas Lá e o Bulim Tempo para Amigos do Binho Abraço 96 individuais 96 simplistas Se enfrentaram em 16 canchas Jogamos em 16 canchas E se precisasse Poderíamos jogar em 20 Aqui em Erechim Aqui em Erechim Todas perfeitas De carpete Espetáculos de cancha Meu amigo Meu amigo Dunga Braço do Norte Daqui a pouco Em cancha Dunga João Alessandro E Robinho Máquina de equipe Braço do Norte João Vem no Rafa Vamos acompanhar O João Rafa Não é verdade Onde passou Essa bocha Do João Essa bocha O Elton Deve ter polido Ela for Um décimo menor Que loucura Olha onde passou Essa Rafa Do João Vou melhorar a imagem Ali Olha onde passou Ali pessoal Entre as duas Borchas e o Bulim Passou limpo Ali Bem jogada A bocha Do João Perfeição Perfeição De pontua Do João Formou Um pacote Ali Tem a última Borcha Agora na mão Do Ney Ney Pontio Tá acompanhando Ela Vai encostar Lá Uma no chão Amigo Zubinho Que loucura 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 Essa jogada Ah sim Flávio Odunga Hoje Olha Um dos melhores Bochadores Em atividade No país Sem sombra De dúvida Antônia Djalmo Marcão Falando em Elton Ele está aí no torneio Sim, sim Tá jogando Elton Garcia Jardel E o Beto Carr É a equipe Equipe Iris Boa Fruta Tá no torneio E estão entre os oito Caiu lá na outra sede Piscina Tá sendo transmitido Ao vivo Lá Lá tá aí o Demar O Dioberto O Gugu O pessoal da Serra Gaúcha Marquinhos Loi O Faísca Pietro Estão jogando lá no clube Piscina Com transmissão Gerencite TV Transmissão Canal Bocha Erechim Ah, perdeu O Nélio O Nélio Estão jogando lá na sede Clube Piscina Com transmissão Na Gerencite TV E do canal Canal Bocha Curitiba Canal Bocha Erechim Desculpa Ficou forte 13 a 13 Eles estão na outra sede Gerencite TV E canal Bocha Erechim Que jogo, amigos 13 a 13 Vai a 15 Gustavinho Esse eu já não lembro Se eu já tive o prazer De presenciar ele em torneio Flávio Mas a nossa bocha brasileira Está bem servida Vários jogadores De alto nível Bolinha aqui embaixo Ponteando lá o nosso amigo Marré É um pouco mais curta Do que ele gostaria Um metro e meio Atrasado A bocha do Marreco Facilitou Para o nosso amigo Gersinho Seja bem vindo Graxa Tamo junto Meu parceiro Não é verdade Não é verdade Olha o que ele fez Diz o meu amigo Ivan Simões 4 metros Perdeu Para 10 centímetros Que loucura Nos 4 metros O Gersinho Achou a bocha Do Marreco Não vai ter força A bocha do Gersinho Que loucura Cláudio Gonçalves Bom dia Marcão Que loucura Que loucura 13 a 13 Qualquer falha Agora é fatal Direto de Garibaldi Meu amigo Aníbal Nicareta Seja bem vindo Meu parceiro Direto da Serra Gaúcha Bom dia amigo Ótima transmissão Baita jogo Parabéns pela transmissão Obrigado Aníbal Vamos ver se o Gersinho Deixa eu ver Ô Gersinho Obrigado Obrigado Olha que perfeição De ponto Colocou aqui o Ney O Rafa Parcialmente Encoberto Mas vai arriscar O Itacir Tril do Dioberto Ganhou de 15 a 3 Rafa O Itacir Pegou a de trás Dioberto E o Demar E o Gugu Estão classificados Para a semifinal Francisco Suti Oliveira Bom dia Abraço Para o Itacir Pato Branco Vem para a bochada Oi Itacir Vamos apreciar Aqui no final Do quadrado Partiu Itacir No tiro Olha 10 Menos de 10 centímetros Aí para a direita Olha Olha O Gersinho colocou Aonde Aonde pingou Vem o João João Vem no Rafa Wilson Ribeiro Bom dia Marcão Ótima transmissão Sejam bem vindos Amigos Sejam bem vindos A Erechim Nosso amigo João Partiu No Rafa Olha o que um ponto faz Um ponto bem colocado Chaveado Levou 3 bochas Esse ponto Vem para a quarta bocha E quinta do trio Após o ponto Dona Leda Paulo Lanes Bom dia Marcão Seja bem vinda Bom dia Canteando Uma régua É muito bem jogada Muito bem jogada Vai brigar pelo ponto É perfeita É perfeita Por muito pouco Não matou o ponto Última bocha Amigos do vinho O João O João Ponteando Tem 3 para trás O Ney E o Michael O João Balançou mais atrasado Ela vai cortar Toda a cancha Ponto no chão Ponto no chão De Chapecói 3 para trás Vai rafar essa amarelinha De trás Essa brasileirinha de trás Essa brasileirinha de trás Aí o Michael Vamos acompanhar o Michael Nessa amarelinha de trás Rafou o Michael Perfeito Perfeição de rafa do Michael Cabe ponto Vem no rafa o Michael Partiu o Michael No rafa Perfeito Vitória De Chapecói O Michael Desafiou E foi para cima Para ganhar Gersinho Nunca mais duvida Do Michael Parabéns 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 Michael Parabéns Estou aqui Que jogaço Amigos Que jogaço Pessoal Para não ficar muito longa A live Eu vou encerrar E já volto em seguida Já volto em seguida Gersinho Vê se não grita muito Eu estou transmitindo Aqui Gersinho Nosso amigo Gersinho Parabéns Já voltamos Já voltamos já Amigos Não saiam daí Que eu não saio daqui Já voltamos Não saia Música Obrigada